Vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu quero te levar para conhecer um apartamento de 138 metros quadrados De dois dormitórios, com vista para o mar Um apartamento gigante, olha o tamanho aqui do living dele né Aqui à esquerda tem acesso à cozinha Já, olha o tamanho da cozinha Aqui a filasqueira Vamos olhar, aqui seria a pia Aqui a nossa área de serviço Gente, o apartamento está à venda, 60 meses para pagar Estudo imóvel aqui na nossa Capão da Canoa, na volta aqui no litoral Que é a cozinha Estudo também imóvel na área de Porto Alegre Prazo para pagar diferenciado, olha o tamanho do living Piso porcelanato, todo rebaixado em gesso Deixa eu te mostrar aqui a parte mais legal desse imóvel É que ele está de frente para uma das praças mais procuradas dos gaúchos Que é a Praça Flávio Bojanowski E também tem uma bela vista para o mar, olha ali Olha que show Além disso gente, ele pega uma vista muito bonita para a cidade Dá uma olhada aí Olha os moas, as montanhas Lá no final da montanha é a lagoa Nossa, aquele Capão está entre o mar e a lagoa Para quem não conhece né Aqui então, a gente tem acesso ao banheiro social Já vem já com a torneira Com a cuba e com a sobrecuba de travertine Aqui a gente tem um dormitório De frente aqui para a praça Posição solar norte E aqui a gente tem a suíte Dá uma olhada aí Olha o tamanho desse corte gente Vale a pena conferir, edifício novo tá Altíssimo padrão Aqui então a suíte do banheiro Gente, vou te convidar Quer dar uma olhada como é que fica decorado esse apartamento? Quer conhecer o decorado sem sair de casa? Quer aproveitar a quarentena para vir aqui olhar o imóvel? Então eu falo o seguinte Clica nesse vídeo e a tua direita está aparecendo agora Te aguardo no próximo vídeo Um abraço, até mais